Hoje, hoje você vai conhecer o Renan, ele pega isso aqui e ele destrói, 3 aninhos é apaixonado por música, apesar de não ter nenhum músico na família, o menino começou a tocar quando tinha apenas 1 ano, começou em panela, pote e até com lápis de couro ele já fazia uma batucada, usava de baqueta, é, ele não tem nenhum outro brinquedo que não seja um instrumento musical, mostra aqui o garotinho, olha que graça, ele adora música, ó, e com o pandeiro, ele é bom demais, você vai conhecer agora, essa, olha, a reportagem tá fantástica, para um pouquinho o que você tá fazendo, repórter Matheus Furlan foi até a casa do Renanzinho, que é uma figura, vamos ver. Esse é o Renan, ele tem apenas 3 anos e está bombando nas redes sociais, o menino é a apaixonado por pandeiro, e nós fomos até Osasco, na Grande São Paulo, para conhecer esse grande talento. Ô Renan, é fácil tocar pandeiro? Sim. Como é que faz? Ascinho, ascinho! E não é que ele leva jeito mesmo? Tanto que aos 8 meses, ganhou um de presente. A surpresa fica por conta da maneira em que o pequeno Renan começou a se interessar por sons. Eu estava em parede, ele tirava sons, na gente ele tirava sons. E não é só com o pandeiro que o Renan tem intimidade. Depois do pandeiro, o primeiro instrumento que ele tocou foi onde a gente se surpreendemos, foi com esse bangô. Bangô! Bangô? É. Renan nunca teve aulas de música. Na internet, o vídeo do pequeno artista é um sucesso. Já foi visto mais de 3 milhões de vezes. Hoje, a rotina da família já mudou bastante por conta do talento dele. Bom, é claro que a gente veio ver de perto o Renan junto aos amigos da roda de samba. O menino está lá, se apresentando e tomando conta do pedaço. É, ele é assim mesmo. Ele chega onde ele chega, ele toma conta e pede para a galera bater na palma da mão e dá uns gritos dele. Ele pega as danças, olha lá. Ele é assim mesmo, descontraído e vai para cima do samba. Vocês estão na roda de samba e de repente o garoto aparece do nada, querendo tocar. Qual que é a reação? Ah, cara, ele é espetacular. O moleque é bravo. E um ano ele já encostava nos pagodes que a gente fazia aqui em cima e já ia, já tirava a maior onda com a gente. É impressionante. Você consegue tocar? Difícil. Eu, com uma certa idade, assim, que convivo no meio do samba, que frequento bastante, vejo ele tocando assim, é difícil conseguir acompanhar o ritmo que ele toca. O pequeno músico recebe muito incentivo da família nas rodas de samba. E se depender do talento e da vontade, Renan vai longe. Parabéns pro Renanzinho, esse nasceu com o samba no pé e com o samba na mão. Renan, que talento, que talento, tão pequenininho, tão novinho. Ele é simpático, ele é carismático, ele é apaixonante. Esse é o Renanzinho. Isso já tá na música, né?